A Jofegê Mineração Goianésia pertence ao Grupo Jofegê, que há mais de 55 anos tem a responsabilidade de oferecer qualidade nos produtos e serviços oferecidos no mercado. A Jofegê Goianésia oferece os melhores corretivos de solo para todo o estado de Goiás e Mato Grosso, com indústria de mineração localizada no município de Vila Propício. Temos a responsabilidade de te oferecer o melhor. Grupo Jofegê, qualidade que fica. Visando a estreia do campeonato goiano da divisão de acesso, o Goianésia realizou amistoso no último sábado contra Barro Alto e venceu. O primeiro gol da partida surgiu num toque de bola, bola longa de capixabra para Brenner, ele cruzou na área nonato, ajeitou para Washington, que fez a parede para Capixaba bater rasteiro fazendo 1x0 para o azulão do vale. O segundo gol surgiu no lançamento pela direita para Leilson, ele limpou o jogador do Barro Alto, cruzou na cabeça do artilheiro nonato para fazer 2x0 para o azulão do vale. Confira no replay, gol de nonato, o artilheiro do azulão do vale. Robson ajeitou rolando para Rafael Cruz, que bateu firme fazendo o terceiro gol do Goianésia Esporte Clube. Confira no replay, o belo gol do azulão do vale, Rafael Cruz. O quarto gol, Lucas Dias fez ótimo lançamento para Sidorff, que ganhou na corrida e na saída do goleiro. Ele acabou fazendo um golaço no Valdez José de Oliveira. Veja no replay, olha o que ele fez, o menino, bom de bola do Goianésia Esporte Clube, fazendo o quarto gol, Sidorff. O quinto gol para fechar a vitória do azulão do vale, saiu em cobrança de pênalti, sofrida pelo Preto. Ele mesmo foi lá e bateu de perna direita, forte, no canto direito do goleiro do Barro Alto Washington, que nada pôde fazer. 5 para o Goianésia, 0 para a equipe do Barro Alto Goianésia, vencendo o Amistoso. E joga domingo contra a equipe do Evangelica de Paraúna, no Valdez de Oliveira. Com mais de 20 anos de história, a Farmácia Naturalis é referência em manipulação e homeopatia. Contamos com profissionais altamente preparados e os melhores produtos e serviços para sempre oferecer o melhor a você. Aliando tecnologia e inovação com conhecimento e experiência, desenvolvemos a fórmula secreta para cuidar e valorizar o que você tem de mais importante, sua saúde. Estamos na Avenida Goiás 330, Setor Central. Fale conosco pelo 3353 3066.